Fala leitores, sou o Maurício Coelho e esse é o Cuidado nos Livros e hoje eu vou falar um pouquinho do livro A jornalista e autora Jéssica Milato, essa edição é da editora Hope e ela tem 222 páginas, minha nota do livro é 9 e vamos conhecer um pouquinho a história leitores, vamos conhecer Chiara Ferraz, uma jornalista que trabalha no Tribuna Livro o seu foco é escrever uma matéria com o título Boa Noite Cinderela, golpe que acontece nas boates e danceterias da sua cidade Chiara também já foi vítima do golpe e sofreu um estrupo coletivo alguns anos atrás o desempenho de Chiara em escrever a matéria faz com que ela descobre todo o grupo de criminosos e o seu namorado Ada Rodrigues pode estar envolvida agora Chiara precisa ter sempre frio, fingir que nada está acontecendo até conseguir levar o seu namorado e todo o seu grupo à justiça bom, o livro é narrado na primeira pessoa, mostrando o ponto de vista de cada personagem pra quem já leu A Garota no Trem ou O Lado Feio do Amor vai entender um pouquinho do que eu estou falando e todo o livro o leitor espera saber qual vai ser o desfecho de cada personagem Ada vai ser preso? Chiara vai conseguir entregar todo o grupo? ela e Ada vão ficar juntos no final depois de tudo? aquele tipo de leitura que vai mexer com a cabeça do leitor abrir diversas discussões sobre culpa, perdão e castigo bom leitores, espero que vocês tenham gostado do meu resumo, amei a minha leitura foi uma experiência maravilhosa com a doologia Verdades Ocultas da autora Jéssica Milato, leitores e é isso aí leitores, gostou do vídeo? não esqueça daquele joinha pra ajudar o canal, deixar sua opinião aqui nos comentários é a primeira vez aqui no canal? já se inscreve e fique grudado nos livros mais uma vez leitores, muito obrigado e valeu! e aí e aí e aí e aí